Fala, pessoal! Vejam! Camelo! Para fazer o sinal, você tem duas opções. Primeiro, você bate aqui nas costas e faz duas corcovas no braço. Ou você pode fazer as duas corcovas nas próprias costas. Então, novamente, camelo ou camelo. Ah, não esqueçam de deixar a sua curtida, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho